E aí meu mano, Alicê do YouTube, gravou bonitinho? Manda apertar pra ver Poli, poli, top Calma aí, calma aí, cara, foi só aquecimento, tá nervoso, porra? Agora é sério, agora é sério Poli, 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 pol Calma aí, calma aí, cara, foi só aquecimento, tá nervoso, porra? Agora é sério, agora é sério A esquina mais famosa da Zona Oeste A esquina mais famosa da Zona